Fala pessoal, como vocês estão? Seja todos bem-vindo aí ao canal Orientação em Tecnologia. Hoje eu trouxe novidade aqui no canal pra você. Eu vou compartilhar como configurar um servidor Apache WebServe, tá? E vou mostrar pra vocês do download do arquivo e a configuração, tá bom? Então a gente vai tentar colocar um servidor web pra rodar aí no sistema operacional Windows. Bom, se você gosta de receber conteúdo como esse, já se inscreva aí no canal, tá? Deixa o joinha. Toda semana eu tô postando um vídeo aqui referente a esse tema no geral, tecnologia. E se você ativar o sino, quando publicar, você já vai receber a notificação, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição pra você fazer o download, tá bom? Eu vou editar aqui Apache Windows, então eu vou entrar nesse site aqui, httpd.apache.org, na pasta no link download, tá bom? Então aqui no link download, deixa eu ver aqui... Não, deixa eu voltar... Ah, desculpa, então vocês vão entrar, eu vou deixar esse link aí na descrição pra você, tá? E no caso, aqui embaixo aqui, ó, eu vejo que tem download Apache para o Windows, né? E o que que eu vou ter que fazer? Aqui tem o Apache House, Apache Launch, BitName, né? O Amp, o AmpServe e o Sharp, né? Então a gente vai utilizar justamente esse Apache Launch, tá? A gente vai fazer aí a configuração, vai fazer a configuração do nosso servidor através desse arquivo. Então eu vou clicar nele e vou ter que fazer o download do C++, tá? Aí vocês veem aí qual que é o tipo de sistema operacional seu, do seu, da sua máquina. Se é 64 bits ou se é 32 bits. Para ver isso, vou abrir aqui, vou aqui em computador, propriedades, né? E aqui eu consigo ver que o meu sistema operacional é 64 bits, tá bom? Então eu vou baixar esse aqui, ó, esse visual, visual C++, 64 bits, vou clicar nesse, e ele vai fazer o download e eu vou instalar ele. Vou clicar em cima dele, após finalizar o download. No meu caso aqui, como ele já está instalado, eu vou só reparar. No seu caso, você vai clicar em instalar, tá bom? Eu vou reparar. Porque ele já está instalado, eu vou só reparar. No seu caso, você vai instalar ele no padrão, tá? Next, Next e Finish. Enquanto ele vai instalando, um outro ponto que você vai ter que baixar é o Apache, tá? Aqui no meu caso aqui, eu vou baixar o Apache, a versão mais recente, né? Que é o 2.4.52. Como o meu sistema operacional é 64 bits, eu vou baixar esse aqui. Se o seu sistema operacional fosse 32 bits, você teria que baixar esse daqui, tá? Então eu vou baixar esse arquivo zip. Vou clicar em cima e irá fazer o download aí do arquivo, né? Do arquivo zip. Enquanto vai fazer o download, eu vou voltar aqui no meu Visual Studio. Beleza, feito isso, ele vai pedir a você para reiniciar a máquina, você reinicia a máquina. Quando você reinicia a máquina, você volta nesse mesmo processo que eu vou demonstrar aqui agora. Vou abrir a nova parte aqui. Vamos ter esse pontinho. Download, tá? Finalizou o download. Eu vou abrir a parte aqui no download. Esse arquivo aqui. Vou extrair. Vou extrair tudo, tá? E vou apontar a extração dele lá para o meu disco C, tá bom? Então vou apontar aqui no meu disco C, selecionar. E vai ficar aqui no disco C. Vou extrair. Beleza, finalizou. Então, aqui no disco C, ele criou aqui uma parte chamada Apache 24, né? Então, esse aqui é o meu Apache, é o meu arquivo que eu vou usar, tá bom? Então, antes, eu vou copiar esse diretório aqui, ó, do Apache 24. Vou copiar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima deste computador, propriedades, né? Vou clicar em configurações avançadas do sistema. Vou clicar em avançado. Vou clicar em variável de sistema. Vou clicar em pet. Vou editar. E aqui, eu vou adicionar aquele caminho aqui, tá? Vou colar e vou dar um F. E vou dar um OK. Isso pra dar permissão pro arquivo, tá? Dá um OK. OK. Fechou. Beleza. Esse é um passo. Agora, o outro passo que eu vou ter que fazer é abrir o meu CMD, né? Eu vou tentar ver se tem alguma coisa, se já tem algum serviço usando a minha porta 80. Então, eu vou dar um teu net. localhost. 80. Vou dar um Enter. Beleza. Por enquanto, não tem nada rodando na porta 80. Tá OK. Então, agora eu vou clicar aqui em configuração, em config. Não, config não, desculpa. Eu vou clicar aqui, deixa eu ver. Enfim. Enfim. É, config. É, HTTP config. Vou editar ele com o Notepad. Mas você pode usar em qualquer editor de texto que você tem disponível, né? E agora, aqui, eu vou procurar por, ó, o meu diretório do arquivo principal, né? Vai ser index.html, tá? E vou dar um Ctrl F. Vou clicar e digitar e colocar o nome server. Server name. Ó. Esse server name aqui, ó. Eu vou ter que apontar ele pro meu local host. Que seria o domínio local. Local host. E vou tirar esse comentário dele. Tá? E também, ele vai pegar na porta 80, tá? Então, o outro ponto que eu tenho que ver é listening. É, listening. O listen. O listen. Ele tá escutando aqui na minha porta 80. Tá? Beleza. Então, ele tá escutando a minha porta 80. Tá ok. Perfeito. Feito essas duas configurações, você salva, né? Salvo o arquivo. Vou dar um salvar. Beleza. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou configurar aqui. Aqui no htdocs, tem o meu arquivo index.html, né? É as informações que eu apareci pra mim. Quando eu for aqui no navegador, digitar aqui local host. Ele vai ter que aparecer aquelas informações dentro do index, né? Então, por enquanto aí não tá rodando. Por que que ele não tá rodando? Porque minha porta 80 ainda não tá habilitada, né? Então, eu vou ter que executar o meu Apache pra ele habilitar. Então, eu vou voltar aqui. Vou aqui em BIM. E vou clicar em HTTPD exec. Vou clicar. Vou executar. Beleza. Vai estar executando aqui. Beleza. Vou dar um local host novamente no teu net. Agora, passou na porta 80. Quer dizer que o Apache agora tá usando a porta. Então, se eu atualizar aqui agora. Pronto. O meu website já... O meu servidor Apache já tá disponível. Já tá rodando, né? Bom, mais adiante eu vou mostrar pra você, né? Se você quiser, lógico, deixa aí nos comentários aí, tá? Aí eu posso mostrar pra você como instalar aí o PHP. A última versão do PHP no Windows. Instalar também o PHP My Admin. Pra você gerenciar aí o banco de dados no seu website, tá bom? E posso também mostrar pra vocês como usar alguma plataforma de gerenciamento de websites, tá bom? Como o Jola ou o WordPress, tá? Deixa eu comentar aí se vocês vão querer. Que aí eu publico conteúdo referente a esse tema, tá bom? Se gostou, deixa o like, se inscreve e até a próxima.